E um policial militar foi preso temporariamente, suspeito de participar do roubo a uma casa lotérica no interior de São Paulo. As imagens do circuito registraram o crime. Dois homens, como a gente acompanha, descem ali do carro preto, usando tocas, bonés, estavam armados. Eles rendem a dona da lotérica e após recolherem o dinheiro, fogem, levando mais de 11 mil reais. Outras duas pessoas também foram rendidas. A polícia conseguiu identificar o PM que foi preso e seguiu para a penitenciária. Esse ladrão também foi capturado e detido. E claro que chama atenção não só ali a facilidade que eles chegam no local, desembarcam do carro e invadem o local e levam 11 mil reais, mas principalmente por ter ali um agente de segurança envolvido, é um policial que conhece a lei, que estudou para combater a criminalidade e acabou se juntando então aos bandidos para fazer essa prática criminosa. Então agora já está à disposição da justiça, que sirva de alerta ali também. Que bom que rapidamente a polícia civil conseguiu investigar e já fez essa identificação para prender esses suspeitos.